Boa tarde, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gá, que agora sim! Se eu estou na área, é hora de matemática na sua telinha, galerinha! Pois é, dobradinha com a professora Aline. Eu sei, eu sei que alguns de vocês nem aguentam mais ver minha cara, mas de quinta-feira é assim que funciona. E aí, pessoal, todo mundo preparado? A gente já teve uma aula de Ciências Mara, muito legal, com a professora Fran e comigo, e agora, matemática na sua telinha. Lembrando que estamos trabalhando o material do Aprender Sempre. Então, se você já tem o material aí, separa o material, lápis e borracha para as suas anotações. E caso você não tenha o material do Aprender Sempre, fique tranquilo. Com o caderno Lápis e Borracha, você também consegue acompanhar as nossas aulas aqui do Centro de Mídia, certo? Lembrando que não necessariamente precisa fazer as anotações agora, certo? Assista a aula, preste atenção e se concentre. No final, se você precisar sentir a necessidade de anotar alguma coisa, volta e assiste a aula, ou no YouTube, ou no repositório. E ainda tem reprise amanhã, certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar. Vou colocar a habilidade na telinha e volto para falar com vocês. Ah, antes disso, quero dar as boas-vindas também aos pais, aos responsáveis e aos meus colegas professores que já estão aqui no chat, certo? Então, oráculo, coloca para mim a habilidade na telinha. A habilidade é a seguinte. EF03MA07. Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. Então, bora lá. A gente volta a falar um pouquinho mais de multiplicação, a gente volta a falar de adição também, e aí em diversas estratégias diferentes, certo? Para que todos os alunos compreendam todas as estratégias, e aí sim escolha a que mais se adequa, aquele que se sente mais confortável, ok? E aí você que está aí em casa, que está com o material do Aprender Sempre, já sabe o tema da aula de hoje. Então, eu vou colocar aqui na telinha para vocês, vamos lá? O tema da aula é histórias em quadrinhos. E aí, nesta aula, nós vamos resolver vários problemas matemáticos. Mas, ó, galerinha do quarto ano, dá uma olhadinha aí na tela e perceba que vocês têm um desenho aí, certo? Do que será que é esse desenho? Do que será que a gente vai falar hoje? Vou colocar aqui para vocês. Então, as crianças... Olha, esse mesmo. Não, pode mostrar oráculo. Esse desenho bem bonitão. É desses cabras aqui, ó, que a gente vai falar hoje, certo? E aí sim, agora pode colocar nessa situação um problema. As crianças visitaram um estande de histórias em quadrinhos e encontraram uma versão de Don Quixote de La Mancha, do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Espera aí. Então, eles estavam ainda lá na Bienal. Lá na Bienal, que eles estão desde o começo da semana. E aí eles foram para um estande de histórias em quadrinhos, onde eles encontraram um de Don Quixote e Sancho Pança. Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que você, aluno aí do quarto ano, já ouviu falar de Don Quixote e Sancho Pança? Não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Don Quixote e Sancho Pança A história relata os feitos de um ingênuo cavaleiro medieval, Don Quixote. Ao lado dele estão seu cavalo Rocinante e seu amigo e escudeiro Sancho Pança. Don Quixote era um leitor de romances de cavalaria. E assim cria seu próprio mundo e se lança em diversas aventuras. Em meio aos seus devaneios, Quixote trava batalhas com moinhos de vento, que ele acreditava que eram gigantes. Ah, o final do livro eu deixo por sua conta. Esse livro narra as aventuras vividas por Don Quixote nas regiões de La Mancha, lá na Espanha. Veja, Sancho Pança. Será que é um gigante? Esse é um gigante! Ué, o que foi que aconteceu aqui? Não, eu não entendi. Será que a gente foi transportado para o livro de Don Quixote e Sancho Pança? Nossa, foi muito estranho, muito diferente, né? Ah, mas eu confesso, eu adorei tudo isso. E você aí de casa, manda aqui para mim. Vocês gostaram de toda essa história? De ser introduzido dentro do livro de Don Quixote? E aí, galera? O que vocês acharam de tudo isso? Manda aqui para mim. Olha, a professora Marcia está falando parabéns. A professora Célia Regina está falando que legal, adorei. É isso mesmo, a professora Dirce está falando gostei. E é isso, a matemática está em todos os lugares, até dentro da literatura. E quem disse que Don Quixote e Sancho Pança não combinam com matemática, certo? De antemão, quero dizer que adorei estar dentro do livro de Don Quixote e adorei o que aconteceu aqui, que até agora eu não entendi direito. Mas eu deixo para a imaginação de vocês, certo? Mas o assunto é o quê? Matemática. Então tem problema aí para resolver. Vamos lá? E aí, pessoal, vamos lá? Aí aqui, situação, problema do aprender sempre. Bora lá? O livro é o livro de Don Quixote, que foi escrito há mais de 700 anos. O livro tem 36 páginas. E Isabel observou que a história é contada em 32 delas. Cada uma com cinco quadrinhos. Responda as questões. Questão A. Qual é o total de quadrinhos nas dez primeiras páginas do livro? Hum, bora lá, aluno do quarto ano, interpretar essa situação, problema, certo? Então vem aqui comigo, vamos entender. Então o livro tem 36 páginas. A história é contada em 32. E em cada página tem cinco quadrinhos. Mas a pergunta é a seguinte, qual é o total de quadrinhos só nas dez primeiras páginas do livro? E aí eu venho aqui, vou dar bem de pertinho aqui, ó. No detalhe, eu vou dar uma dica para vocês. Perceba que na nossa situação, problema, o dez não vem em numeral. Ele está escrito dez. E isso também é uma pegadinha. Isso é um... Normalmente o aluno, de um modo geral, ele está acostumado a visualizar os números, o numeral. E ele sente ainda um pouco de dificuldade quando vem assim por escrito, por extenso. Então por isso que é importantíssimo que você preste atenção e leia o enunciado. Para você entender do que que quer falar, qual é a pergunta, o que você precisa responder. Certo? Então, perceba aqui, ó. Eu só quero o total de quadrinhos nas dez primeiras páginas do livro. E eu sei que cada página tem cinco quadrinhos. Certo? Então vamos aqui. Eu vou fazer a primeira estratégia para vocês. Que é a estratégia bem fácil, né? Eu vou aqui, ó. Dez. Dez páginas, certo? Vezes cinco quadrinhos. Cinco quadrinhos. Lá naquela nossa aula de multiplicação por dez, nós compreendemos e entendemos que a gente não necessariamente precisa fazer toda essa conta dez vezes cinco. Que a gente pode só multiplicar o número e acrescentar o zero. Vamos fazer isso, então? Bora lá comigo. Então a gente vai fazer o quê? Uma vez o cinco. Certo? Uma vez o cinco. E aí, uma vez o cinco é quanto, pessoal? Cinco. No final eu só faço o quê? Acrescento o zero. Tá? Então nas dez primeiras páginas nós temos cinquenta respostas completas. Lembrem? Quadrinhos. Certo? É isso que a gente tem. Então aqui, ó. Multiplicação por dez. Nós precisamos só multiplicar o número pelo um, né? E acrescentar o zero. Essa é uma das estratégias, ok? Então, questão A respondida. Aproveita para dar aquele print e colocar no seu material ou no seu caderno posteriormente, ok? Certo? Posso ir para a questão B? E aí? Posso? Ó, os professores todos respondendo. Professora Elisabeth já trouxe a contribuição do Enzo Cauê. Quem mais? Rafael, do quarto ano C, da escola Almirante Barroso, também respondeu corretamente. Quem mais? Aluno Diego, da professora Márcia, também respondeu cinquenta. Alunos Arthur e Laura, da professora Zilda, também responderam cinquenta. Muito bem. Parabéns a todos. Quer dizer que vocês estão conseguindo ler e interpretar as situações e problemas e aí resolver. Certo? Então, bora para a próxima questão. Já na próxima questão, olha só a perguntinha. Qual é o total de quadrinhos de trinta páginas do livro? Na primeira questão, eu queria saber de dez páginas, certo? E aí a gente descobriu cinquenta. Mas agora eu quero de trinta páginas. E aí eu tenho algumas alternativas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira alternativa seria, obviamente, fazer de adiante. Adição. Como assim adição? Pro? Ó, lembrem, eu quero de trinta páginas, certo? Trinta páginas. Eu já encontrei de dez. De dez páginas é igual a cinquenta. De dez páginas é igual a cinquenta. Então, para fazer de adição, seria só eu fazer isso aqui, ó. Cinquenta mais cinquenta mais cinquenta. Certo? Por quê? Vamos lá. De dez páginas, eu encontrei cinquenta quadrinhos. Então, se eu quero de trinta páginas, eu quero três vezes esse número. Três vezes esse número. Então, é só eu somar três vezes o número cinquenta. Cinquenta mais cinquenta mais cinquenta é igual a cento e cinquenta, certo? Cento e cinquenta o quê, galera? Cento e cinquenta quadrinhos. Mas, para o Aline, esse é o único jeito? Você não falou que a gente ia trabalhar também a multiplicação? Sim. E aí, como você faria, então, na multiplicação? Vamos lá? Você faria o seguinte. Cinquenta, que foi o que a gente achou em dez páginas, certo? Então, você vai fazer cinquenta vezes três, certo? Cinquenta vezes três. E aí, bora lá, vamos ver. Três vezes o zero, aí vem a dica. Todo número vezes zero vai ser sempre zero. Vou repetir, que é para ninguém esquecer. Todo número vezes zero vai ser sempre zero, ok? Não esqueça que essa é uma dica. Então, bora voltar aqui para o cálculo. Então, três vezes o zero é igual a zero. E cinco vezes três ou três vezes cinco, porque não altera, né? Cinco vezes três ou três vezes cinco é igual a quinze. Por exemplo, portanto, olha aqui a resposta. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta, certo? E aí, aqui, vocês perceberam que nós fizemos de duas maneiras diferentes. Nós já sabíamos que dez páginas, aqui, ó, páginas, que dez páginas tinham cinquenta quadrinhos. Estou explicando bem com calma para vocês, ok? Então, a gente já sabia que dez páginas tinham cinquenta quadrinhos. Então, um aluno podia pensar de adição. Então, o que ele ia fazer? Já que eu queria agora trinta páginas, eu só ia fazer cinquenta mais cinquenta mais cinquenta. Somar três vezes o valor cinquenta. E aí, eu ia chegar em cento e cinquenta. Ou não? Quero fazer de multiplicação, pronto. Como é que eu faço? Então, eu vou pegar lá o cinquenta e multiplicar por três. Porque agora eu quero trinta páginas. E aí, eu também chego na resposta de cento e cinquenta, certo? E aí, como é que está o chat? A professora Rita falou que a Sara disse cento e cinquenta. A professora Edna disse que o Guilherme falou cento e cinquenta. Então, a galera está conseguindo compreender e entender toda essa nossa situação, problema, certo? A professora Mônica disse que os alunos da Escola Maria Rosa Brota acertaram cento e cinquenta quadrinhos. Muito bem, pessoal. E aí, a gente tem uma última situação, problema, tá? Vamos lá. Que é a situação, problema C. Qual é o total de quadrinhos do livro? Total de quadrinhos do livro. Vou dizer para vocês que tem uma pegadinha aí. Tem uma pegadinha aí. E se você, aluno do quarto ano, não estiver prestando atenção, essa pegadinha vai passar despercebida. E aí, será que alguém aí no chat já sabe a resposta dessa C? Antes de eu comentar. Qual é o total de quadrinhos do livro, Don Quixote? E aí? Alguém sabe? Olha, a professora Edna trouxe a resposta do Gabriel e está certa, hein? Quem mais? Professora Natália. Professora Ângela disse que o Enzo também... Aí, o Enzo ainda não achou a pegadinha, hein? Então, Enzo, presta atenção que a Pro vai explicar, tá? O professor Jorge trouxe a contribuição. Quem mais? Professora Maria Aparecida, professora Ivone. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos comigo. Olha a pegadinha aqui. O livro, ele tem 36 páginas. Aí, tudo bem. Mas olha só, a história, ela é contada só em 32 delas. E não nas 36. Então, quem fez 36 vezes 5, infelizmente errou. Porque a história não é contada em todas as páginas do livro. E sim, só em 32 páginas. Por isso, volto a afirmar para vocês o quanto é importante ler o enunciado e compreender o que ele quer de você. Porque o aluno que só bateu o olho e viu o livro tem 36 páginas, provavelmente pegou os 36 e multiplicou por 5. Chegando na resposta errada. Porque não é em todo livro que essa história é contada. Ela é contada só em 32 páginas. Aí sim, você tem que fazer 32 vezes 5. Vamos fazer junto? Então, bora fazer junto aqui comigo. Então, a gente vai fazer aqui, 32 vezes 5. Certo? Vamos lá? 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. E aí, pessoal, 2 vezes 5 é igual a 10, né? 0 subiu 1 aqui. E quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é igual a 15. Só que eu subi o número 1 aqui. Então, é igual a 16. Então, vamos lá. O total de quadrinhos do livro é igual a 160. Certo? Lembrando que só 32 páginas contém a história correta. E aí, agora eu vou dar um bônus. Sabe quando você está jogando lá um jogo virtual e aí você ganha um bônus? Eu vou dar um bônus agora para vocês. Certo? Eu mostrei aqui o jeito teoricamente tradicional de se fazer, mas aí aquele aluno investigador já viu, já percebeu que ele tem um outro jeitinho de fazer isso daí. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Vou até traçar aqui uma linha. Vamos lá. Eu já sabia na minha atividade anterior, na minha questão anterior, que 30 vezes 5, 30 páginas vezes 5, era igual a 150, né? Então, eu vou colocar aqui. 30 vezes 5 é igual a 150. Oráculo, eu vou até voltar essa tela uma aqui, só para mostrar para essa galerinha aí em casa, hein? Deixa eu mostrar aqui para eles. Olha, a gente tinha feito aqui nessa telinha, está vendo? Olha, está bem aqui. 3 vezes 50 ou 50 vezes 3, a gente já tinha encontrado que era 150, ok? Tá, vou voltar lá na nossa telinha. Vamos lá, eu já tinha feito 30, ok? Quantas páginas tem história? 32. Só está faltando duas páginas. Só está faltando o cálculo de duas páginas, pessoal. Aí fica fácil. É só fazer 2 vezes 5. Eu já sei de 30 vezes 5, agora eu só preciso fazer de 2 vezes 5. E aí está fácil, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Pronto. Pronto. Achei de 30 páginas e achei agora de 2 páginas, que era o que estava faltando. Agora eu só preciso somar tudo isso. 150 mais 10 é igual a 160. Pronto. Cheguei na resposta certa também, galerinha. E aí? O que vocês acharam? Estava difícil? Essa aula estava fácil? Deu para entender todas as explicações da PRO? E aí? Conta para mim aí no chat que eu quero dar uma olhadinha. E aí? Ó, a professora disse que deu para entender. Olha, a professora Luísa falou que por decomposição... Gente, estratégias existem diversas. A ideia aqui que a professora Aline sempre traz é apresentar todas elas. E aí você, aluno do quarto ano, escolhe a melhor para você, certo? Mas eu sempre vou estar apresentando todas as estratégias possíveis para resolver todas as situações, problemas, certo? Pessoal, vamos lá. Então essa aqui, aula Histórias em Quadrinhos. Não esqueçam de preencher o material de vocês ou de realizar as atividades no caderno. Lembrando que você, professor do quarto ano, pode incrementar essa aula, passar mais atividades, desafios, trazer outras coisas para complementar essa aula tranquilamente. Essa aula é aberta, essa aula também é para vocês, ok? A Alininha vai dizer aqui o que a gente aprendeu hoje. Calma aí que eu vou mostrar. Vamos lá? Então, o que a gente fez hoje? Então, estratégias diversas para a resolução de situações, problemas. Também resolvemos situações, problemas do campo multiplicativo. E percebemos como a leitura e a interpretação de enunciados é extremamente importante. E a gente percebeu hoje até algumas pegadinhas na aula de hoje, né? Como o número 10 vir por extenso, não em forma de numeral, isso é uma pegadinha. Como perguntar a quantidade total de quadradinhos do livro, mas não são em todas as páginas que esta história é contada. Então, o aluno que não se atenta ao enunciado acaba errando essas questões, certo? Vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação, mas eu vou voltar aqui para conversar com vocês, certo? Vamos lá? Essa é a telinha de avaliação. Quem curtiu a aula super especial de hoje vai avaliar positivamente. Pessoal, quero dizer para vocês que a aula foi mega especial e que sim, vocês perceberam que contou com a participação dos professores Adriano, professora Regiane Oliveira e professor Sebanones, que foram super amáveis e vieram trazer um pouquinho de uma aula diferente, uma coisa um pouquinho incrementada para vocês. E assim, tudo que a gente fez aqui, a gente fez bem improvisado, tá? A gente não teve tempo para ensaiar, a gente não teve horas para se planejar, foi tudo do jeito que deu para ser. E posso ser sincera? É assim que é na escola também. Foi ótimo aqui e com certeza se você, professor, fizer ou realizar na escola, também vai ser ótimo com os alunos, certo? É assim que funciona, é orgânico, é assim na escola. É da maneira que dá, do jeito que dá, certo? Muitos materiais foram a gente mesmo que produziu, como o moinho de vento, que foi com um guarda-chuva. Então, se a gente conseguiu fazer tudo isso daqui às pressas, você aí do outro lado também consegue fazer tudo isso. E aí, eu já quero lançar um desafio para vocês, certo? Bate uma foto, sei lá, guerreando contra um moinho de vento, imitando o Don Quixote. Usa a criatividade e manda para mim, porque eu vou adorar ver e eu tenho certeza que, professor, Adriano, Regiane e Seba, vão adorar também ver as fotos de vocês. Tira uma foto com a TV, manda aqui, marca ele, está tudo certo, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beijão, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho